Os momentos da luta do BJ Penn que deu o título pro BJ Penn Agora temos a categoria peso leve, Márcio Feitosa, Grace Barra Enfrentando o Vitor Ribeiro, Academia Nova União Vitor Ribeiro aí por baixo já fazendo a guarda, o Shaolin Já puxou para a guarda O juiz deste combate é o nosso querido amigo Toco Márcio Feitosa aí por cima, já tentando aí passar a guarda do Shaolin É, o Márcio Feitosa que é tetracampeão pan-americano, campeão mundial em 97 Foi vice em 98 e também no ano passado Vai conquistar um título, vai tentar né, conquistar um título mundial este ano O Vitor tentando por aí os dois ganchos Por dentro, Márcio Feitosa, nas pernas de Márcio Feitosa Tenta raspar O Vitor já saiu ali, apoia o joelho E é sem dúvida uma das lutas mais aguardadas de hoje na Borracha É, certamente, é sempre bom ver esses dois atletas lutar Também temos nessa categoria aí o Leonardo Vieira, o Leozinho Também faz grandes combates São lutas sempre muito disputadas entre esses três atletas Márcio Feitosa, aliás, que tem uma vitória sobre o Royler Gracie Em luta casada no Rio de Janeiro Vitória também sobre o Rumina Sato no Canadá em 98 No primeiro Canadian Jiu-Jitsu Open Terceiro colocado em Abu Dhabi Realmente tem um currículo invejável De kimono branco, Márcio Feitosa Só como segura o kimono Do Márcio Feitosa ali O Vitor Ribeiro, justamente pra evitar que ele Consiga uma montada ali É o que ele tá tentando A perna direita por dentro A gente tá aí empurrando, tentando empurrar o Márcio Feitosa Tem um currículo lá agora pra passar a guarda Consegue aí a vantagem O Márcio Feitosa Ainda está com a perna aí na meia guarda É claro que ele não vai se afobar, mas ele vai tentar tirar aquela perna direita pra passar a guarda Pra conseguir os pontos, mas tem que estabilizar também a posição Com toda certeza o Vitor Ribeiro vai tentar girar pro mesmo lado dele, né? Pra evitar essa passagem de guarda Você vê ali o pé direito do Vitor Ribeiro Como tá cruzando ali com a perna esquerda Com a sua perna esquerda Justamente pra evitar Que o Márcio Feitosa tire a perna direita dali Olha só o posicionamento da perna Duas grandes feras do Jiu-Jitsu Mundial Tentando título mundial na categoria Peso leve até 72 quilos Você tá acompanhando com exclusividade aqui no Sport TV Você vê aí duas vantagens As lutas entre o Márcio Feitosa e o Shaolin Cada vez vão ficando mais difíceis Eles já se conhecem muito Sempre se cruzam na final Então o jogo fica cada vez mais difícil Entre os dois atletas Um já conhece a manha do outro, né, Borracho? É verdade Eu tentei rompido agora A Márcio Feitosa não gostou muito não Já passamos de quatro minutos de combate Agora vamos ter o reinício da luta O torcedor fica gritando o Shaolin justamente Vitor Ribeiro, o Shaolin, né, de kimono azul Enfrentando o Márcio Feitosa de kimono branco Os dois também tem o patrocínio do Vasco da Gama Você tá vendo aí o no kimono dos dois Vitor no movimento rápido aí Pegou a perna do Do Márcio Feitosa Tá tentando colocá-lo para baixo O Márcio tá Até o momento conseguindo defender O torcedor fica pedindo vantagem para o Vitor Ribeiro Vamos ver agora Márcio por cima Consegue a vantagem aí Foi dada a vantagem para o Márcio Feitosa Aliás, como ele pediu, né Ele olhou ali para o juiz Pediu a vantagem Foi dada para ele É, não chegou a ser uma queda completa Mas ele teve a vantagem do Vitor Ribeiro para baixo O Shaolin agora põe na guarda No jogo em pé o Márcio está se saindo melhor Ele preferiu puxar para a guarda Já vamos passando de seis minutos de luta Essa é a quarta luta que estamos acompanhando O Márcio não venceu no peso galo Robson Moura conquistou o título do peso pluma BJ Payne no peso pena E agora estamos acompanhando o peso leve até 72 quilos Trabalhando com a guarda fechada E o Shaolin Tem duas vantagens do Márcio Feitosa Apenas uma O Shaolin e o Vitor Ribeiro Mas como sempre lutas sempre muito equilibradas entre os dois Que tantas vezes já disputaram o título Que tantas vezes já lutaram Conseguiu agora abrir a guarda Novamente fecha o Shaolin O Márcio havia conseguido fazê-lo abrir O juiz achou que a luta estava muito parada Muito amarrada, vamos assim dizer E mandou que os dois recomeçassem de pé Aliás, os juízes são instruídos justamente Para evitar essa falta de combatividade Para tornar a luta mais atraente possível Para o público, para o assinante que está em casa São novas regras no Jiu-Jitsu Mundial E eles têm que se adaptarem, né? Eles vão se adaptando aos poucos, os juízes Eu estou tentando fazer aquele seu movimento já característico Para passar para as costas Ou pegar ali a perna Como ele havia conseguido fazer naquela hora Agora aí, ó Técnica de perna Conseguiu a vantagem Mais uma vantagem para o Márcio Feitosa Não chegou a cair, mas Bateu de joelho Consegue mais uma vantagem o Márcio Feitosa Trouxe para a guarda de novo o Chalinho Vitor Ribeiro O Chalinho empurra a cabeça do seu adversário Márcio Feitosa Vitor Ribeiro Mais uma vez A luta interrompida O Márcio Feitosa vai reclamando E sofre ali uma punição Vamos caminhando já para o final do combate Tentando aí encaixar o triângulo O Márcio Feitosa está com o braço por dentro Ele defendendo Postura também Tentando aí fazer Se posicionar para Tentar raspar o Para cumprir todo Comigo por toda a sua situação Parece que ele ia Tentar fazer Uma Espada Mas Não conseguiu O Márcio agora já está Estabilizado Na base Já vamos caminhando para o final do combate Está aí mais uma vantagem Para o Márcio Feitosa Conseguiu fazer com que O Chalinho tivesse que se defender Da liga passada Conseguiu dois pontos Da queda Olha o Chalinho se recuperando No final da luta Consegue dois pontos O Chalinho e o Vitor Ribeiro Momento importantíssimo As vantagens Teve uma punição ali Justamente o Márcio Feitosa Quatro vantagens E três vantagens ali O Chalinho e o Vitor Ribeiro O Chalinho e o Vitor Ribeiro O Chalinho e o Vitor Ribeiro Aí agora acaba o combate Acabou o tempo do combate E tinha uma punição ali O Márcio Feitosa Então a vitória vai ficando Com o Chalinho e o Vitor Ribeiro Muita reclamação por parte do Márcio Feitosa Mas vamos ter o resultado oficial Márcio Feitosa não está aceitando a situação Reclama e reclama muito Queria saber a sua opinião Paulo Borracha Tem razão de reclamar o Feitosa? O que estava aparentando É que ele estava com a vantagem Acho que era isso que ele estava vendo Mas houve esse desconto aí Título Mundial na categoria Peso Leve